Olá, bom dia, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O IBGE acaba de divulgar a inflação oficial do mês de maio, foi a taxa mais baixa para o período em 10 anos. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz outros detalhes sobre índices da economia para a gente agora. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente isso, como você falou, o IBGE divulgou agora há pouco o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, que ficou em 0,31% em maio na comparação com o mês de abril. O IPCA, como você falou, é o resultado mais baixo, é a inflação mais baixa para o mês de maio, registrado desde 2007. Agora, considerando os últimos 12 meses, Leandro, o índice de inflação ficou em 3,60%, também o resultado mais baixo, a menor inflação para um período de 12 meses, registrada desde 2007. Agora, Leandro, como você falou também aí na abertura, essa semana foram divulgados outros dados positivos aí na economia brasileira. Falando ainda da inflação, o mercado financeiro segue estimando um índice para esse ano abaixo dos 4%. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, esse indicador, o IPCA, deve ficar em 3,90% este ano. Portanto, abaixo do centro da meta de inflação estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. Para o crescimento da economia, o crescimento do PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, o mercado financeiro estima um crescimento de 0,5% para esse ano. Agora, a OCDE, que é uma organização internacional que reúne alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, aumentou a estimativa de crescimento da economia brasileira para esse ano, chegando agora a 0,7% o crescimento do PIB brasileiro, segundo a estimativa da OCDE. A organização também estima um crescimento de 1,6% para 2018. O ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, participou essa semana de uma reunião da OCDE, dessa organização, lá em Paris. Leandro, um outro dado positivo que foi divulgado essa semana foi o fluxo cambial, que registra a diferença entre a entrada e a saída de dólares aqui no Brasil, segundo os dados do Banco Central. Esse fluxo cambial ficou positivo no mês de maio em 744 milhões de dólares. E ainda, segundo os dados do Banco Central, no acumulado do ano, esse fluxo é positivo em mais de 11 bilhões de dólares, Leandro. O Brasil também registrou mais de 140 mil novos contratos de aprendizes nos primeiros quatro meses do ano. Esses dados são do Ministério do Trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho do setor agropecuário, Leandro, e aí, sim, os números são recordes. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, está estimando que a safra de grãos vai superar as estimativas anteriores e atingir 234 milhões de toneladas de grãos nessa safra de grãos. É um número ainda maior do que estimado anteriormente e deve ser a maior safra da história do país. Agora, o IBGE, Leandro, divulga e estima aí uma safra ainda maior de grãos, chegando a 238 milhões de toneladas. Quer dizer, são vários indicadores positivos aí que a gente teve conhecimento durante essa semana. Leandro, volto com você no estúdio. Tá ok, João Pedro? Obrigado pelas suas informações. E olha, oportunidades de emprego em apenas um clique. Em apenas um clique. Com o aplicativo Cinefácil do Ministério do Trabalho, é possível consultar vagas de trabalho, se candidatar a uma delas e até agendar uma entrevista. Tudo isso sem sair de casa. Há quatro anos, Elenilde busca uma colocação no mercado de trabalho. Até agora, a oportunidade ainda não chegou, mas ela é insistente. Esta foi a segunda vez, nos últimos dias, que a candidata a uma vaga de auxiliar de serviços gerais vai até uma agência do trabalhador em busca de emprego. Mas, a partir de agora, ela vai poder acompanhar as vagas e se candidatar a uma delas sem sair de casa. Elenilde baixou o aplicativo Cinefácil, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, que permite acessar as oportunidades de emprego e agendar entrevista diretamente com o empregador. Para ela, a nova tecnologia vai possibilitar economia de tempo e dinheiro. Às vezes não tem nenhum dinheiro para pagar ônibus, trazer uma criança, criança de colo. O aplicativo pode ser instalado em celulares e tablets e permite que as pessoas acessem, além das vagas de emprego, informações sobre a bônus salarial e acompanhe os pagamentos de parcelas do seguro-desemprego. Para utilizar o aplicativo pela primeira vez, o trabalhador precisa de um código de acesso. Para obter o QR Code, que é o código de acesso ao aplicativo, o trabalhador tem que vir até uma agência do Cine, ou então, se ele já estiver cadastrado no Sistema Nacional de Emprego, pode gerar no portal Emprega Brasil. Com o acesso liberado, a pessoa pode consultar as cerca de 50 mil vagas diárias de todo o país que o Cine disponibiliza. A inserção das vagas pode ser acompanhada em tempo real. Desde que o sistema, que é o aplicativo, encontre uma vaga no mesmo perfil desse trabalhador, o sistema vai enviar uma alerta dizendo se esse trabalhador tem interesse ou não por essa vaga. Esse trabalhador, quando ele opta por querer pleitear essa vaga, ele já é marcado com o empregador uma entrevista de emprego. Já tem ali para ele a hora, o local, que ele vai se dirigir para fazer aquela entrevista de emprego. Com o uso do aplicativo pelos trabalhadores, a fila dos postos do Cine devem ser reduzidas. A ferramenta foi lançada em maio e já registrou mais de 100 mil downloads em duas semanas. O trabalhador, hoje, ele economiza ao não ter que gastar com vale-transporte, a não ter que se alimentar fora da sua residência, porque ele pode consultar se existe ou não essa vaga de trabalho para ele, da sua casa, com o seu aplicativo, que está no seu celular, facilita e dá mais dignidade ao trabalhador. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos às 11 da manhã na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho